E é claro que não dá pra ficar sem a nossa dica do dia. Vamos a ela! Olá, meu nome é Alexandre Viamelho, sou acupunturista, especializado na técnica de acupuntura nas mãos Coriô Soji. Minha dica de hoje é para problemas de insônia. Para que entendamos como é a representação das mãos com o corpo, a face palmar é a parte da frente do meu corpo, o dorsal é a parte de trás do corpo. Vamos fazer um bichinho para que entendamos como é que funciona. Patas da frente do bichinho, meus braços, as patas de trás, a minha perna, dedo médio, coluna vertebral, minha cabeça. Nessa região, como podemos ver, passa várias linhas, que são os meridianos, por onde ocorre um fluxo energético chamado ti, onde ocorre muita estagnação de energia e de sangue. Nesse momento, vamos fazer então a massagem no dedo médio até a segunda falange, promovendo o fluxo do ti nessa região. Durante meia hora, vamos fazer essa estimulação no dedo médio. Depois dessa estimulação, vamos enrullar o dedo médio com um pedaço de papel alumínio, promovendo nesse momento a ação dos íons negativos do papel alumínio sobre a região dos meridianos, promovendo o alívio do fluxo energético e a harmonização desse ti, dando assim uma condição de boa circulação energética e fluxo suave do ti, tendo assim um bom sono. Pratiquem! Legenda Adriana Zanotto